Música Hora de casa máxima aqui no Feminíssima E vocês sabem assim ó, que eu nem preciso dizer o quanto eu sou fã dessa loja, não é? A casa máxima ela tá presente na minha vida, na minha casa, desde que eu conheci essa loja Porque além de ter produtos maravilhosos, tecidos à pronta entrega, a casa máxima trabalha com preços muito bons E a casa máxima além disso, ela tem confecção de cortinas, ela tem persianas E hoje eu vou trazer uma oferta muito legal pra vocês e que vale muito a pena pra gente dar aquele up na casa As almofadas gente, olha aqui ó, tem essa variedade muito mais Elas estão com até 50% de desconto em produtos selecionados E vale muito a pena, porque uma almofada muitas vezes ela muda a cara da decoração, não é? Então aqui na casa máxima a gente encontra almofadas grandes, tem almofadas um pouco menores Tem almofadas de rins, tem a capa só da almofada, tem almofada inteira O importante é a gente chegar aqui ó, e já sair com ela debaixo do braço Pra já dar aquela mudada no visual da nossa casa E a casa máxima também tem tapetes, tapetes de diversas procedências Gente, os tapetes da casa máxima, os industrializados, eles podem ser feitos em qualquer tamanho E são assim ó, uma padronagem mais linda do que a outra A gente encontra também tapetes orientais, tapetes quilins Esse tapete aqui é maravilhoso pra quem tem bichinhos, porque tu pode botar ele na máquina Eu sei porque eu tenho esses em casa Então ele é muito legal pra uma sala de TV, onde a gente fica vendo TV com os nossos gatinhos, com nossos cachorrinhos Qualquer coisa, largou ele na máquina e tá ótimo E qualquer um deles, tu pode fazer no tamanho que tu quiser E qual é a boa notícia do tapete? Os tapetes tem alguns selecionados também, que estão com até 50% de desconto É muito bom, não é? A gente comprar um produto de qualidade, numa loja tão querida quanto a casa máxima E ainda ganhar desconto, não é? Venha você também aqui pra casa máxima, que fica na Anitta Garibaldi Esquina com Arthur Rocha e que tem uma equipe assim ó, muito querida Pra nos ajudar a escolher os produtos